Olá pessoal, tudo bem? Auto 330 acessórios com mais uma novidade exclusiva para você Lâmpada Super LED O LED que vai deixar o seu carro mais moderno, mais luxuoso E com muito mais segurança para você e para a sua família Reparem no lado esquerdo a lâmpada alógena original amarelada E reparem no lado direito onde nós já instalamos o Super LED Com essa luminosidade branca, muito mais bonita Então pessoal, o Super LED tem 50 mil horas de vida útil É muito superior ao Xenon, muito superior à lâmpada alógena E ele tem 6 mil cars de luminosidade Então para você que viaja, que pega a estrada Ou para você que quer ficar com o seu carro mais bonito Está aí a solução Lâmpada Super LED, aqui na Auto 330 Fazemos a instalação para você em poucos minutos E você já sai com o seu carro com esse aspecto muito mais bonito e moderno Auto 330 acessórios Nós estamos na Avenida Duque de Caxias, número 330 Santa Cecília, São Paulo Amém 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 E aí